A Rossi Residencial foi a idealizadora do Plano 100, certo? Certo. Tá com mais de 7 mil apartamentos entregues, 35 anos no mercado e mais de 11 mil apartamentos em construção agora. Agora. Esse aqui é o Mountain Park. Isso. Vamos falar onde fica. Pra começar. Avenida Vila Ema, 3881, na Vila Ema. Bom, aqui pertinho tem, do lado, uma avenida de fácil acesso pra todo mundo, não é isso? Com certeza. É, em Amelo. Isso. Bem pertinho aqui. Como é esse local? Como é que é isso? Tem o supermercado Joanin, próximo desse localização. Certo. Toda uma estrutura, tá? Escolas de alto padrão, bem localização é ótima. É ótima localização. É ótima. Tá vendo? E mais, ó, você vai comprar aqui com eles apartamentos de? Dois e três dormitórios. Dois e três dormitórios, não é isso? Isso. É o Vida Nova fazendo você mudar de vida, entrando na sua casa própria, no seu apartamento próprio, certo? Certo. Olha, mais ainda pra você. O apartamento será entrar aí com armários da marca Florence na cozinha e tem parceria com a Lelo, administradora, oferecendo até dois anos de condomínio grátis. Tá entrando agora, não vai se apertar. Material de acabamento aqui, olha, as grandes marcas do mercado, como fechaduras La Fonte, revestimento Secrisa, tinta Souvenir, elevadores Atlas e muito mais. O apartamento decorado tá esperando o pessoal, não é isso mesmo? Com certeza. É só vir pra cá e conhecer. Bom, tem lazer também. Tem lazer. Churrasqueiras, playground, equipamento de ginástica, piscina, guarita com segurança e a praça de convívio, que é uma excelente praça. Com paisagismo, não é isso? Tudo certo. Área verde. Não, é dez. Cuidadosamente elaborado pra você. Quer mais ainda, olha, eles estão oferecendo o cartão Rossi Club com empresas filiadas, onde você receberá descontos e atendimento VIP VIP na compra de materiais de decoração pro seu apartamento. E tem mais, entrega. Julho de dois mil. Preço. Mensais a partir de cento e noventa e oito durante a construção. Sem intermediárias e entrada facilitada em até quatro vezes. Isso, super facilitada. Só falta vendas, fala. Com certeza. Venda, a Biara. Telefone. Oito 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 três oito zero zero. Mountain Park.